Fala aí pessoal, tudo belezinha? Tudo tranquilinho? Tudo na paz? Aqui é o Branco com mais vídeo no nosso canal Pra agradecer, sinceramente pessoal, vocês não sabem o que aconteceu comigo Eu tenho que agradecer essa pessoa aqui que me salvou Olha só o que aconteceu aqui, mas foi bobeira minha pessoal Eu tenho meu HD externo, meu HD externo, tudo que é pessoal eu coloco dentro desse HD externo E faz uns 10 anos que eu tinha esse HD, eu sempre tomei cuidado com esse HD De 1TB esse aparelho E eu colocava tudo que é meu, sabe, pessoais, coisas pessoais, jogos, vídeos, fotos, tudo lá Meus jogos, camarada, todos os meus jogos, tava tudo nesse HD O que que aconteceu? Deu pau o HD, meu querido Não queria funcionar Não tava aparecendo a pasta pra mim aqui Não tava aparecendo Viu? A pasta aqui pra mim não tava aparecendo a pasta E o que que ocorreu? Alguém tinha que me socorrer, cara Levei o HD pra um rapaz pra poder restaurar, sabe, né O conteúdo que tava lá dentro, que tinha mais ou menos quase uns 800GB de conteúdo E o cara não conseguiu E através da internet, cara, eu pesquisei na internet Né, alguma pessoa aqui em Uberlândia, Minas Gerais Que restaurasse, sabe, o meu conteúdo, sabe, dentro do meu HD Cara, e eu consegui, cara E o cara foi demais Foi top demais Aqui, ó É esse camarada aqui, ó Ronin Apareceu pra mim lá no Google, cara E foi a primeira pessoa que eu liguei E por incrível que pareça Deu muito certo E... A estrutura deles lá, sabe, né É muito organizadinha, você entendeu É um laboratório muito bacana, muito legal E principalmente o feedback, cara Você entendeu Passando mensagem no WhatsApp pra mim, você entendeu Né O trabalho dele, como é que ele realiza o trabalho O custo do trabalho dele, você entendeu Né Um profissionalismo, cara Que fora de série E outra, cara É... Nem um dinheiro não paga, sabe, aquilo que ele fez pra mim no HD Você entendeu Eu tive que comprar um HD, né O outro HD, um HD externo novo Porque o meu já tinha, já era Não tinha jeito mais, você entendeu Né Já tinha bad blocks nele, você entendeu Né Então não tinha como restaurar o HD Comprei o outro HD E esse, o que era mais sério Era restaurar meu conteúdo no meu HD Que tinha estragado, cara Ele restaurou tudo, cara Tá tudo aqui, ó O WhatsApp, ele mandando pra mim Os feedbacks, você entendeu Né Tudo direitinho Tudo tranquilinho Você entendeu Né Ficou pronto aí, cara Acho que foi em 3 ou 4 dias Que ele demorou pra restaurar Ok Eu vou deixar aí na descrição aí Sabe Do vídeo O site deles aqui Sabe O contato desse cara Desse camarada Você entendeu Que foi meu salvador da pátria, cara Aqui, ó Dá uma olhadinha aqui, ó Olha só o meu HD aqui, meu camarada Tudinho aqui, ó Meus documentos Tudo aqui, cara Até o último download Que eu tinha feito Tá aqui também Meus livros Que eu gosto de ler, cara Meus livros Tá tudo aqui, ó Né Alguns filmes, sabe Que eu gosto de assistir Sabe Não online Que eu gosto mais de assistir online, né Eu não prefiro baixar, não Mas tem alguns filmes aqui Tá tudo aqui, cara Os animos Seriados de anime Que eu gosto Tá tudo aqui, ó Você entendeu Tudo belezinha E os meus jogos, cara Os mais importantes Os jogos, cara Nossa Eu pensei que eu ia perder Os meus jogos, cara Né Do Playstation 1 Todos os jogos estão aqui, cara Todos Eu fiquei bobo de ver Ele restaurou todos os jogos Ó Aqui o emulador Aqui o emulador de filiperama O Mami, ó Olha o Mami aqui, cara Ó Vamos olhar as runs dele aqui Ó Tudo, cara Quantos arquivos Ó 1151 jogos, cara Tá vendo? Tá vendo? Do Mami Super Nintendo Ó Cadê o Super Nintendo aqui, ó Todos os jogos Super Nintendo, ó Todos, cara Ó 972 jogos Porque esse arquivinho aqui É que é o O jogo, cara É Os meus Nies for Speed Que eu tenho aqui O New Geo Nossa, cara Recuperou tudo, cara Não faltou nada Não Minhas músicas, cara Ó Tá aqui Os meus louvor Eu gosto de escutar louvor Tudo aqui, camarada Ó Rapaz Ruim, ó Um abraço pra você Um beijo no coração E esse vídeo, cara Vai pra você Vou jogar um Nies for Speed aqui Mostro em 2005 Pra você, camarada Bacana mesmo Legal Vou compartilhar Vou recomendar pra todo mundo Esse cara aqui Me salvou mesmo Quase 800 Giga de conteúdo, cara Não tem preço Não tem preço Belezinha, pessoal Então vamos lá no jogo aqui Vamos lá Jogar um Nies for Speed Mostro em 2005 Eu já tenho O carro que eu vou pegar aqui Cara Vamos acessar o joguinho aqui Vamos pegar Um Full HD Uma conversão de Full HD E vamos jogar, camarada E vamos lá, branco Cara, eu nem acreditei Nem acreditei Eu tô feliz pra caramba Branco tá feliz pra caramba, pessoal O que ponto deu pau E eu desanimei, cara Eu desanimei Eu perdi tudo Vou pegar, cara Eu já tô rindo Já Porque Vou pegar Um dojão, cara Esse George Charge RT Que eu gosto demais dele Aí vai pegar um evento rápido aqui Vamos pegar um sprint aqui Na Blacklist 1 Aqui Do Razor Vamos correr, camarada Correr feliz Correr feliz Musco é carnaveia Só o zero do meu lado Olha aí, cara Ha, ha, ha Eu sabe o que eu tenho que fazer, pessoal É que save meu aqui Eu comprei um controle novo E ele não tá configurado Vou configurar ele aqui agora Vamos configurar aquilo agora Indo pra trás Aí não dá, não Freio Aqui não precisa mexer Aqui tá ok O nitro Baixar a marcha Restaurar carro não usa Participar de ter evento eu uso Ver lista negra eu uso Ver mapa Eu uso Mensagem não Próxima música não Olhar pra trás eu uso É E pausar É isso aí, camaradinha Agora sim Agora vamos reiniciar Configuradinho Saca de pau, grano Uma arrancadinha básica Bom Lembrando, pessoal Eu uso o mod Ternode E o mod Ternode Não pode bater Bater A gente começa o evento Ó Já baixei Já Já baixei Deixa eu pegar o jeito Desse cara Desse carro Pra ver o que eu não uso ele Porque ele é pesadão É muito pesado Tochão na veia Ronin Valeu 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 mesmo Vai branco Ai, não passa vergonha não Cara Ai não Branco 10 Eu tô batendo a primeira curva Mano Olha Olha cara Defendadão mesmo Cara Olha os caras aqui Cara Tá no meu barco Então Olha muito pra trás não Branco Vai ter concentração Ah, o Porsche me passando O Porsche é 701 Dele é 73 Se não me engano Pois é cara É só um uns lekar aqui Só um dinossauro Segura barata Que dojão pesado Cara Boeira Boeira desse portão Pesado Pesado Que dojão pesado Segura É camarada O Porsche tá bem na minha frente Só se ele bater Lá na minha frente Cara Eu vou bater Ah, né hein Branco Capricha mais Cara Faz um tempão Que não ando QSK aqui Faz um tempão Bora E aí Que dojão Hoje E aí E aí Fé Que dojão Diz Fé E aí Vou man Pesadão mesmo, dojão. E ele é do mundo mais forte de ninguém não, meu pessoal. Ele é bem prático, dojão. Nossa, o trato não atrapalhou. Deu dar uma linchada aqui, ele já põe um pouco. Oh garoto, oh garoto. Que dura. Na curva, ele é muito lento, cara. Cara, esse carro tá meio esquisito. Deixa eu dar uma olhadinha no aço dele aqui. Ah não. Tá normal. Aí, aí, aí. Você vai de lado ou de lado, cara. Segura, segura, droga. Nossa. Faz que eu pedi o dojão. E entrou. Ah, essa eu vou ganhar. Essa eu vou mesmo, cara. Ah, ia ganhar, né. Ia ganhar. Rapaz, esse jogo meu aqui não é fácil não, cara. Não é fácil não. Ele não é o original. Ele espalha as modificações dele. Olha o trem no fundo aí, ó. Cara, eu acho que o céu é bonito esse fio, cara. Coloquei. Ó. Muitos toques do céu aqui. Muitos toques do céu aqui. Ó. O Porsche querendo esse céu pra trás. Ó. Sai talado. Não, cara. Não, cara. Não sei o que antes. Aérea naquela parede. Cara, alguma coisa aconteceu. E que ele ficou bem atrás de mim, hein. Nossa, ele perde muito. O RPM, cara. Qualquer pacadinha, ele perde perde o RPM. Qualquer pacadinha, ele perde o RPM. Eu tô aquela pesada aí, ó. Tentar qualquer um, não, camarada. Não é, não. Ó, chão na meia. Ah. Se eu bater nessas carretas aí, já era, cara. Oito segundos, cara. Só caprichar ali na curvinha. Só caprichar aqui, ó. Aê, wuai. E cua demais também. Vá ficar aqui também, hein. Bate, bate. Ah. Não é brancador. Cara. Uma reladinha que eu dei, cara. O, ele ia ganhar tranquilo, moço. Cara. Vou ser bem sincero com vocês. Não sei se é bom, mas nunca. o terceiro aqui que eu tenho eu não sei por aí cara mas coloquei um modo mod hard mesmo tá difícil esse modo que não pode bater o nível da polícia é outro você entendeu só que você vê que já tem uns tafeitos e freio no nível 1 da polícia ele copa toda hora você entendeu que copa e um desembate então cara tem um cego aí que eu fui preso na AMAZI 10 vezes cara demorei mais de mês para virar esse jogo tem evento aí que eu demorava 1 na hora irmão 1 na hora não pode deixar o corte desse carro para trás não cara não vou dar o jantar escorrega cara tava com aquela corrida de ganha hein cara que empacicada que eu dei agora o corte vai deixar bem para trás aqui ó perco muita RPM aqui ó caramba não vem cara deixou para trás deixou para trás e muito dois segundos não vou dar com a gente pegar ele não cara é só o júnior busca ele bateu na cara ó mas ganhou ele ganhou ele ganhou olha caramba bola quando termina corrida o cara ganha de mim e aí não branco é mas hoje não tem essa ação cara não tô acertando e arrancando ele aqui ó o negócio que ele faz a curva muito devagar qualquer pacadinho também ele perde RPM tem carro aqui que eu não tiro o pé não cara nas curvas não vou safar aqui agora não vou ficar fixar aqui agora o gasto massa só o corte tá dando trabalho só o corte o tanto ele perde RPM cara não olha o corte atrásinha ali ó não 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 Capricho, graças. Oh, não. Olha, então que eu perdi a RPM aqui, cara. Cara, tem que fazer a curinha mais fechada. Não vai, cara. Não vai. Olha lá, eu queria fazer a curinha mais fechada, o quarto de passar. Tudo de estrela, cara. Gosto de passar. O que é que eu tô andando nesse carro? Esqueci que ele passava tanta raiva assim. Cara, tá sendo um rachinho bom, hein. Erra aí, forte. Bate. Não, é eu que bato. É eu que bato. Cara, esse forte tá no meu trabalho, filho. Tá no trabalho demais. Vamos lá, Abra. Vamos lá, Abra. Nossa, que segunda, cara. Esse doelho é a segunda pra fazer a curva ali. Só não perdeu a RPM. E é o forte, cara. É sempre o forte. Vamos bater, né? Vamos bater, né? Vamos impedir o... Ah, vamos bater. Nossa, que feliz, camarada. Que relada que veio ali, hein? Só um filho do cabelo. Vai me passar. Cadê ele, hein? Vai aquilo aqui. Vai, ó. Ah, nem, cara. Dojão. Tá deixando da mão esse dojão. Ele não vem de jeito nenhum, camarada. Não vem. Mas o Porsche, como ele é bom de curva, deixou longe, cara. Deixou longe. Caramba, hein, Abra. Vai ser difícil de ganhar aqui, pessoal. Vai ser difícil, hein? Aqui eu também. Mas ele demora demais pra dar curva. Escorrega não, cara. Se escorregar, eu perco de dentro, cara. Ah, mas o discone tá muito difícil. Se o outro fica tudo pra trás, ele vem. Vai, ele bate nessa... Me empurrando, cara. Que vergonha. Eu tô andando tanto devagar que ele tá me empurrando. Cara, eu perco demais aqui, ó. Ele bate muito no chão. Que passando. Aí, cara. Ele tá me dando um baile. Esse Porsche tá me dando um baile. Pessoal do céu. Nossa, que peixe ruim. Essa caixinha. Que vergonha, cara. Deus me livre, velho. Vamos lá, mano. Nossa, ele perde muito aqui. Vamos ver se é o Porsche. Essa caixinha é o Porsche. Que brincadeira, né, velho. Ah, e aí, caramba. Eu não tô dando muito pra ver nesse aqui, não, moço. Que carro difícil, doido. Que carro difícil. Mas, às vezes, eu entro no cone lá e bato, cara. Terceira onda. Esse Porsche não dizia, hein, cara Olha ele Meu braço Cara, ele Esse carro aqui É muito difícil controlar, cara Deixando ele no vento de jeito Poxa, me deixou pra trás, já Ah, credo Tá me dando um baile, cara Vai aqui, né, que eu tenho que fugir aqui, cara Não alcancei, não Só se o Porsche errar Ia bater ali, ó Cara, eu pensei que isso aqui ia ser fácil, irmão Nossa, mano Tá me dando trabalho isso aqui, ué Eu tô pensando em andar direitinho, cara Mas também que carro eu fui escolher, né Olha, eu decudei bater e eu perdi, ó Será que ele ficou? E um chega pra lá nele Dá pra ver se ele bate Não, 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 nossa Tem um batido ali, ó Será que é ele? Vamos, dojão Nossa, você pede de Eu tô a 360 Aí a bacadinha ali, cara Eu vou pra 200 km por hora ali Vamos, dojão Vamos, dojão Acelero que ele não vai alcançar aqui Nitro E bate a barra bem aqui mais no chão Treiei aqui pra não correr o rio de bater Treiei aqui também, cara Ah, nem, brincadeira Ah, tinha que ter um caminhão pra gente poder me escapanear Putz, espira, cara Oh, agora eu fiquei bravo agora É muito lento pra fazer as curvas Pesadão demais Vai, cara, cadê o Porsche? Onde segundo, ó, deleita, cara Nossa, esse carro é demais, cara O cara que fez esse mod aqui Já puxou nesse dojão Ele é um verdadeiro músico em Emo, doido Eu já não ganhei o game eu já uma vez já Eu fiz até um vídeo já com ele aí, ó Dá muito trabalho Cinco segundos aí, ó Aqui, ó Aqui que eu perco muito Eu perco muito é aqui, ó Olha aí Ha, 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 ha Ele vai entrar lá E tá aqui Pra ver se eu posso me escapar um pouco Olha aí O cara tá chegando O cara tá chegando O cara tá chegando O cara tá chegando Só, só, só capixar aqui, ó Aê, Brancopilha Aê, Galerinha Mais um vídeo top aí Pra vocês Esse jogo maravilhoso E outra vez Um abraço aí pro Ronin Obrigadão, cara, por seu profissionalismo Por ter recuperado meus dados aí E vamos aí Pessoal, se inscrever no canal Dá os likes aí Aciona a campainha Ajuda o Branco aí no canal Fica com Deus, um beijo no coração Tchau, obrigado